Olá galerinha do YouTube, aqui é a Sandy com mais um vídeo pra vocês de uma sinta realista linda Espero que gostem, se gostar se inscrevam e ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo E deixem aí nos comentários se tem alguma coisa que vocês queiram que eu traga Que eu vou fazer o possível pra trazer, tá bom? Beijos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí 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 E aí